Eu queria que tivesse essa pergunta, por que é difícil orar? Eu acredito que a oração não é simplesmente um monólogo, onde você fala, encontra um psicólogo, e você está desabafando e depois vai embora. A oração envolve toda uma dinâmica. É na oração que nós descobrimos o sentido da vida, o porquê de nós existirmos, o porquê de nós estamos passando por tantas coisas que nós estamos passando, por quê? É um encontro com o Eterno, um encontro com Deus. E nem sempre a oração é confortável, nem sempre a oração é um deleite. Às vezes a oração é uma guerra. Porque imagina você começa a orar e no meio da oração você começa a ter certas sensações ou experiências a respeito de você mesmo que você não gostaria de saber. Então, orar é um encontro com o Senhor, mas também um encontro com a nossa própria realidade. É um encontro com o espelho ali também. É, com o espelho. E nem sempre é confortável. Agora, é lógico que a oração envolve uma dinâmica, uma disciplina. E nós estamos tão atarefados, nós temos tantas coisas para fazer, que às vezes a oração é apenas para cumprir um papel ali. Ah, eu vou orar porque mente vazia é a oficina do diabo, então eu vou orar bem rápido aqui e vou embora. Cumprir o meu papel, quando na verdade não. É a essência daquilo que somos. É um encontro com a realidade última. É um encontro com o Criador, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Entendi. E é por isso que a oração é tão difícil assim. Porque a oração não é apenas um meio para você ficar bem, se sentir bem, para continuar tocando a vida. Mas é um meio, é uma ferramenta para você conhecer realidades. Que você ainda não conhece. Conhecer um Deus que você está lendo sobre, mas quer se relacionar com você. Quer ter um relacionamento com você. Sabe? Conhecer sobre Deus é uma coisa. Você está se relacionando com Deus. Conhecer Deus profundamente só por meio da oração. Nós conhecemos a Deus pela palavra. A palavra salta, fala conosco, mexe conosco. Mas a oração é a relação mais íntima que nós temos com o Senhor. Eu sempre pensei isso sobre o estudo da teologia. O estudo bíblico, né? Porque todos os outros livros que você está lendo, você tem contato com aquele conteúdo, né? Mas eu fico pensando... Imagina se o autor te convidasse para ir na casa dele. Sim. Para bater um papo. Para ler o livro junto com ele e tal. E essa é a proposta, né? Por que parar só no conteúdo se o autor do livro está vivo, né? E de braços abertos querendo se relacionar com você, né? Então não faz sentido apenas estudar alguém que está vivo, né? E que está acessível para um relacionamento. Então é realmente... E a oração é esse lugar desse relacionamento. É. É esse lugar de relacionamento. Esse lugar de descoberta de identidade. É esse lugar onde nós encontramos a Deus e descobrimos quem nós somos nele. Nossa realidade. Quem nós estamos nos tornando. O Senhor, ele proporciona um deleite, mas uma segurança a quem pertencemos. Muito bom. Sabe? Então é um escape. A oração nos ajuda a não estarmos alienados no mundo que nós estamos vivendo. Ok. É. Porque nós estamos em contato com aquele que é o Senhor Criador. E a oração não envolve apenas um relacionamento íntimo, mas também nos direciona a uma prática coletiva. Tá. Ok. Nos direciona a uma prática coletiva. Tem a oração, o seu quarto de escuta, o lugar secreto onde você tem uma relação com Deus. Mas a oração te direciona e empurra você, a comunidade, ao encontro com o outro. Sim. Por isso que a oração coletiva é tão poderosa. Porque ali você está, junto com os seus irmãos, clamando, orando ao Senhor, que se encontra com você no teu secreto, mas agora encontra com o seu povo. Sim. Onde forma... Eu vejo o poder dessa oração coletiva, porque ela tem que nos levar à concordância, né? Isso. Ela tem que nos levar a uma só voz, ela tem que nos levar a um só propósito, porque a gente vai ter que conversar e falar, vamos orar o quê? E é interessante você tocar no ponto concordância, porque nós entendemos muito errado, ao longo da jornada, a oração em concordância. Geralmente, a pessoa pensa, olha, eu vou orar aqui e todo mundo concorda. É, todo mundo fala amém. Amém. É isso. Amém. Só que o sujeito está orando algo assim, totalmente contrário, né? Senhor, me dá isso, faz isso, e todo mundo concordando. Então, oração em concordância é isso. Na verdade, concordância com Jesus, né? Concordância com a vontade dele, com a missão dele. E aí, nós temos concordância, porque ele é o centro. Ele é o centro. Então, oração em concordância é uma oração bíblica. Ok. Uma oração de acordo com a palavra, uma oração de acordo com a vontade de Jesus. Então, é uma oração que fala amém para o que Jesus está dizendo. É isso aí. Muito bom. É uma oração que concorda com a vontade de Jesus. Não que tenta convencer Jesus que é a minha vontade, que é a nossa vontade, que é a certa. Boa. Pai, Jesus, por favor. Vamos lá. E, às vezes, fica aquele jogo, né? Eu oro e você concorda, depois você ora e eu concordo. Entendi. A minha concordância vai ajudar você a conseguir o que você quer, e a sua concordância me ajuda. É tipo abaixo-assinado. Isso. Vou dar abaixo-assinado aqui. Se Deus, se a gente pegar 55 assinaturas, Deus faz. Faz, exatamente. Então, se encontrarmos um número maior, as pessoas que assinam e concordam, então pronto, o senhor vai responder. Muito bom. E a oração de concordância é uma oração que concorda com a palavra, com a vontade de Deus. É uma oração que está ali em contato com a realidade. E como é que você, na sua jornada, começou a ser um pouco mais disciplinado na sua vida de oração? Você é aquele cara mais disciplinado com um horário específico, ou você é um pouco mais orgânico? Como é que... Não, eu estou tentando, né? Sim, sim. Eu tento ser, né? Sempre vamos. Eu tento. Pois é, nem sempre. Principalmente pastoreando a igreja, né? Sim. As demandas, as coisas vão surgindo aí, você... Mas eu tento, eu procuro ter pelo menos três momentos do dia onde eu estou ali orando, lendo, deixando, orando a palavra, buscando o senhor, buscando a vontade do senhor. Três momentos por dia. Três momentos. Três momentos, eu procuro acordar bem cedo, na manhã, ter uma leitura mais leve. E desses três momentos de oração, também tenho três momentos de leitura. Então, uma leitura mais leve na manhã, mais devocional. Ok. Na tarde, quando eu posso... Então, mais leve, não é uma leitura estudando e... É, não é teologia, rádio ou filosofia, né? É uma leitura que fale ao coração. Ok. Uma leitura que te ajude com as práticas espirituais, com as disciplinas espirituais. E... E a tarde? E a tarde, eu procuro, quando eu tenho esse tempo, procuro começar a estudar teologia mesmo, ou preparar alguma aula que eu tenho agendado. Começo a trabalhar o sermão no final de semana. E, à noite, quando eu posso, depois de alguma reunião, algo assim, eu procuro tirar um momento de oração e ler algum livro que eu tenha decidido ler naquela semana e finalizar. Eu procuro fazer isso. Nem sempre é... A rotina permite. Nem sempre a rotina permite. Porque... E, principalmente agora, que nós retornamos com os cultos presenciais aí. E, aí, nós estamos em construção, em obra. É mesmo? Você sabe, né? A obra... É puxada. É puxada. Então, tem aquela preocupação. Tem as reuniões da igreja, os discipulados, a mensagem do final de semana, a obra. Então, é uma guerra espiritual, né? Exato, exato. Tem a família, tem as crianças. Família. Esse momento, você não pode esquecer que você é pai, você é marido, né? Você tem amigos também. Uma coisa que eu comecei a aprender, é... Eu lembro, uma vez, eu estava ouvindo uma mensagem, uma pregação, e esse pastor disse assim... É... Sobre o gadareno, né? Jesus vai, liberta ele e tal. E o cara tem uma experiência com Deus absurda, né? Com Jesus. E, óbvio, o que talvez todos nós faríamos é... Me deixa aí com você. Né? Ele quer entrar no barco, né? Arrumar um cantinho naquele barco ali e ir embora. E Jesus fala, não. Poxa, essa vontade, me deixa aí com você. E ele fala, não, volto para a sua casa e fala para os seus, o que eu fiz para você. Então, ele começou a me disser sobre isso, sabe? Levar seu filho no cinema é culto. Sim. Né? Sentar e jantar com a sua esposa é culto, é adoração e tal, né? E isso foi tão importante para mim, assim, porque também é essa a ideia. Claro que isso não pode te tornar uma desculpa para não ir para o lugar de oração, para você não... Mas também não pode gerar uma culpa, né? De estar ali num momento com os seus filhos no chão brincando ali, achando, nossa, deveria estar lá orando. Calma. Tem que existir esse equilíbrio entendendo que tudo é adoração, né? É isso aí. Sabe, é você aprender a viver de uma forma... Tendo Deus como referência de tudo que você faz. Entendi. É aquilo que a teologia chama de ter uma vida até o referente. Ou seja, tendo Deus como referência. Ele é essa cosmovisão, né? Isso. Ele é a lente ou a retina, né? O coração, né? É que nós... Daquilo que tudo que fazemos. Então, de fato, levar o filho ao cinema, ter um momento com a família, é um momento onde você está ali discipulando. Sim. Ensinando sobre a vida. Exato, exato. O discipulado não é só... E é super importante isso. Quando você abre a sua Bíblia, ou um catecismo, e ensina os seus filhos. O discipulado é quando você está ali com o teu filho num futebol, e ele vem frustrado, e você ensina teus filhos a lidar com as frustrações da vida. E eu comecei a perceber que esses são os momentos mais poderosos de ensino, né? Quando eu sento com eles e ensino a palavra... Obrigado, mano. Eu sento com eles e ensino a palavra, eu percebo que tem... Entra, claro, está ali, né? Mas quando acontece algo e a gente resolvendo ensina, é muito poderoso. É como se fosse assim, a aula na faculdade e o estágio, né? Tipo, o médico lá aprendendo, lendo livro, e aí de repente ele está lá, né? Na sala de cirurgia, com alguém mais experiente do lado, olhando, ó, está vendo aqui, ó. Então, é outro nível de aprendizado. Então, eu comecei a perceber isso, que a gente tem que... não pode desperdiçar nada, né? Não pode desperdiçar nenhum momento, nenhuma situação, né? E o discipulado, principalmente com os filhos, você precisa entender que você que está ali discipulando, ensinando, você é uma espécie de mediador daquela pessoa que está aprendendo sobre a realidade, sobre a vida. Então, você usa qualquer momento para ensinar algo sobre a verdade, sobre a realidade. Eu tenho um episódio, quando meu filho começou a... ele entrou na escolinha de futebol, isso lá em Florianópolis. E ele não sabia se ele seria jogador ou goleiro, se ele ia jogar no ataque, ele estava indeciso, né? E ele perguntava, pai, decide por mim. Eu digo, não, filho, decida. E eu lembro que ele começou a jogar ali na zaga, né? E ele começou a correr, começou a cansar, ele não acompanhava e ele saiu super frustrado. Ele falou assim, eu não vou jogar mais, eu sou péssimo em futebol. E eu lembro, sentando com ele, ele falou, filho, aprenda uma coisa. Você não nasce sabendo das coisas. É raro quando alguém já tem essa naturalidade, né? Esse talento, esse dono natural. Mas você pode aprender, você pode aprender. Vença isso. Ah, porque fulano de tal, falou que eu não sei jogar, não quer jogar comigo. Eu digo, na vida vai ser assim também. Então, ele depois foi insistindo. Aí decidiu ser goleiro, começou a treinar. E quando ele fez uma defesa, ele é aqui, eu quero ficar aqui. Mas ele decidiu ser goleiro também porque ele não queria correr. Então, é... Entendi, entendi. Então, você... É o lugar mais parado que eu tenho. Claro, claro. Mas também é a posição mais injusta também. O goleiro pode defender todas as bolas. Aí é normal. Quando ele falha, ele vai ser lembrado por essa falha, né? Exato. Mas é isso, tá? Aproveitar cada momento, cada situação. Porque meus filhos, nossos filhos estão aprendendo sobre a vida, sobre a realidade, sobre Deus. E nós somos mediadores.